Novas imagens mostram a Amanda andando com uma mochila. Dá a imagem, por favor. Ela parece apressada e agora nós tivemos acesso... Não sei se é o celular ou o tablet da Amanda, que vai ser analisado por um perito. Esse computador da Amanda revela para onde ela iria ou não? Vamos ver a reportagem inédita de São Paulo. Peritos contratados pela família percorrem o trajeto que a Amanda pode ter feito no dia do desaparecimento. E conseguem imagens inéditas de câmeras de monitoramento. Nelas, a menina que usa um chapéu e blusa xadrez parece apressada. A gente consegue ver nas câmeras, né? Que ela corre, ela sobe, ela desce meio perdida. E a gente sabe que ela é exatamente assim mesmo. Sob espaços geográficos, assim, vocês já perceberam que ela tem uma certa dificuldade em se localizar. E isso, ela tem dificuldade. Então, ah, eu vou para tal lugar, ah, eu tenho que subir ou eu tenho que descer, mãe? Então, ela tem essa dificuldade. E na câmera isso ficou muito nítido, né, que ela não sabia para onde ir. Dentro de casa, outras pistas encontradas que podem ajudar na solução desse mistério. Um perito forense e um perito digital passaram horas aqui na casa da Amanda tentando encontrar alguma pista por meio de conversas trocadas nos últimos dias, tanto pelo tablet quanto pelo celular que pertence à garota. E eles encontraram nessas conexões com outros adolescentes conversas estranhas sobre espiritualidade e o possível contato de Amanda com pessoas que podem estar influenciando negativamente a adolescente. Todos os arquivos, fotos, conversas, tudo que tem no tablet que ela apagou está sendo recuperado nesse exato momento pelo programa que a gente está utilizando no tablet dela. Conseguimos, através do perito cibernético, fazer a extração de dados do tablet dela e do celular dela, onde tem conversas comprometedoras e que leva a ela a um risco iminente. A Amanda teria apagado mensagens recuperadas pelos peritos na intenção de não deixar pistas? E por que a garota sumiu de casa levando uma mochila com mudas de roupa e deixando o celular para trás? A gente cada vez fica mais preocupado, os dias passando, as horas passando, e a preocupação só aumenta de onde ela está, com quem ela está, o que está acontecendo. Isso é, cada dia que passa vai ficando pior. A pista mais importante encontrada nas conversas de Amanda é que ela poderia ter sido atraída por uma pessoa adulta. Por tudo que está aparecendo no que nós estamos extraindo, certamente ela marcou encontro com alguém e está correndo, sim, risco, porque seria essa pessoa que ela marcou encontro com uma pessoa adulta e estaria envolvida com espiritualidade. Algo de práticas de rituais. Sim, sim. Talvez essa pessoa explorando esse momento de curiosidade ou talvez de fragilidade emocional dela tenha ofertado para ela um lugar, um ambiente, alguma coisa que pudesse fazê-la pensar que ali seria a solução. O pai da garota de 14 anos se arriscou em comunidades de Santo André, no ABC Paulista, onde testemunhas dizem ter visto a garota circulando sozinha nos últimos dias. As dicas até que moradores de rua passaram quando nós exibimos a foto é que essas pessoas já estão lá há mais de quatro dias. Então, por enquanto, está descartada, estamos na estaca zero com alguma notícia relevante mesmo de onde possa estar a Amanda. Até uma generosa recompensa foi oferecida em troca de uma informação que leve ao paradeiro de Amanda. É fato essa recompensa para quem puder passar uma informação que leve ao encontro da Amanda. Porém, o processo não é simplesmente entrar em contato comigo. Tudo será averiguado em conjunto com a polícia militar e com a polícia civil. Ana Angélica teme pela segurança da garota que nunca saiu de casa sozinha e agora pode estar em perigo. Não sei te dizer, assim, se ela está abrigada em algum lugar ou se ela está realmente perambulando pelas ruas. Isso consome a gente dia após dia, né? Hora após hora, isso vai consumindo a gente. A gente não sabe como ela está. Mas, afinal, onde pode estar a Amanda? Pelas ruas e por meios cibernéticos? Uma investigação que pode levar a descobertas desagradáveis e até assustadoras. Mas, para essa família, a única coisa que realmente importa nesse momento de angústia é resgatar a Amanda o mais rápido possível. Se ela realmente estiver na rua, ela está sujeita a qualquer tipo de pessoa do mal para persuadi-la. Agora, existe essa uma das possibilidades que a gente está investigando, como também existe a possibilidade que também foi levantada dela estar sendo abrigada por alguém que tenha influenciado ela. certamente nós chegaremos. A quem induziu ela e com quem ela está.